Opa galera, tudo bem? Aqui é já. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a WALTEC W1, tá? É uma lanterna pequenininha que vem nessa caixinha aqui. Vem uns O-rings dentro dela de substituição, vem um cabinho micro USB e vem um clip pra você usar quando você quiser no bolso ou em outro lugar. Lanterninha básica, acho que eu já fiz review de uma lanterna parecida, tá? Da WALTEC W1, ela tem... Aqui atrás ela é magnética, ou seja, você pode deixar no carro, é interessante, eu já tive bastante funcionalidade com uma lanterna que aqui atrás é magnético, tá? Deixa eu ver se veio um lanyard, não. Desculpa aí, não veio um lanyard. Ela tem aqui uma entradinha pro micro USB, pra você encaixar esse cabo em qualquer coisa de celular, e ela funciona com esse botão lateral. Botão lateral, de novo, é preferência pessoal, tem gente que prefere botão de pressão aqui atrás, tem gente que prefere botão lateral. Nesse caso aqui, é melhor no lateral mesmo, tá? Porque é pequenininha demais pra você usar aquele botão de pressão, nem cabe sua mão inteira em volta dela. Bem interessante pra ter, tipo, bolsa, deixar dentro do bolso, como uma lanterna reserva, ou de descer bem minimalista, tá? Várias lanternas desse estilo aqui, que são minimalistas, que são interessantes pra você estar sempre com uma lanterna. E a bateria dura muito tempo, tá? Ela funciona apertando esse botão, se você segurar o botão, ela ali entra em modo Firefly, meio lumen, tá? Se você apertar aqui, já entrou na última. O modo baixo é 12 lumens, depois o médio 60 lumens, alto 200 lumens, duplo clique 600 lumens. Você vai, faz esse daqui três vezes, ele entra em modo strobo, tá? Bem básico, funcional, pra quem quer ter uma lanterna todo o tempo, é bem interessante. Eu acabei de ver no Amazon, 20 dólares, no Brasil é caro, acho que sai quase 100 reais, mas aqui nos Estados Unidos sai 20 dólares, é bem em conta, pra quem quer ter uma lanterna de EDC minimalista, tá? O Altec, é isso aí galera, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.